Fala, galera! Passando pra dar um breve recado pra vocês aí. Você que gosta de apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7K. A Bet7K é a grande aposta do momento. Seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 5, vira 10, 20, vira 40, 35, vira 70. Lembrando que o limite e o máximo de bônus são 1.200 reais. E ir indicando um amigo, você ainda ganha 20 reais pra poder apostar. Bet7K, parceiro do canal Futebol Aço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E com relação às decisões que eu tomei quando cheguei no Vasco, foi essa a decisão de não ir pro Seattle. A decisão de fazer o contrato até abril e não até dezembro, que pra mim podia ser cômodo. Entendeu? Até porque o Vasco acabou no rebaixado. Isso. E a mais importante, aí eu vou de encontro mesmo com o que você disse. Eu tinha uma proposta pra ir embora. Em dezembro de 2008. Não era nenhuma maravilha, mas eu ia voltar pra Europa. E eu não queria ir. Falei, não, vou ficar aqui. Até o meu empresário, meu sócio hoje, o Anselmo, que era meu agente na época. É, não era nenhuma maravilha, claro. Eu também não vou ser hipócrita nem sou maluco. Porra, tinha um caminhão de dinheiro. Não, eu não vou. Não, não era isso. Não era isso. Mas eu podia estar voltando. Sem pressão nenhuma. Entendeu? Ia ganhar meu dinheiro em dia. Não ia passar raiva sem receber. Não, eu quero ficar. Ah, por quê? Tu já sabia de nada. Eu decidi ficar. A gente toma decisões, né? A gente tem que tomar decisões de rápido. E eu tomei essa decisão. Foram essas três decisões que fizeram com que hoje eu tenha, apesar de ter essa relação muito próxima com o Flamengo, eu tenha um respeito muito grande da torcida do Vasco e pela torcida do Vasco. A torcida do Vasco tem carinho por você, Fernando. Cara, eu também tenho um carinho absurdo por tudo que eles fizeram por mim, por tudo que o clube fez por mim. Cara, tem o lance lá do dia que a gente sobe, em 2009. Porque eu estava vindo para cá, eu estava vendo um podcast, eu estava vendo no Inteligência, a Dayana dos Santos falando de dor. A dor do atleta. Quem está vendo nem quer saber. o que você está sentindo. Eles querem que você performe, querem ver o seu desempenho. O Perini fala uma parada legal. É na arena que o gladiador pede conselhos. E é ali que você se apega. Se você se colocou ali, porque o atleta aqui disse, pode ou não jogar. Você tem que arrebentar. Quem está vendo na internet, quem está vendo na torcida, não quer saber. não quer saber. E eu tive essa lesão de cinco meses, em 2009. Porque tu perde toda a preparação. E tu pega tudo andando, e tu vem cá pengando, né? Tu vem cá pengando atrás dos caras. E eu sempre tive uma importância muito grande, dentro e fora do campo também. Não preciso fazer rodeios para falar isso. e eu fui para o jogo. Esse jogo do Juventude, Maracanã lotado. Estava no Maracanã? Não, eu tinha 16 anos, esse dia eu não estava não. Maracanã lotado. Estação financeira bem apertada. Não estava não. Maracanã lotado. com dificuldade também física. E vencemos o jogo. O Vasco subiu esse dia. Eu não me lembro o dia que foi, mas foi o Vasco Juventude no Maracanã. Chegou o jogo 2x0, eu acho. Até o Carlinho fez o gol de pênalti. E eu entro no túnel chorando, velho. Aí tem uma... Alguém me filma aí. Tem uma filmagem descendo assim, onde está? Pô, e aí, Fernando? Falei, cara, dever cumprido. Eu me sentia na obrigação de ficar e devolver o Vasco para o lugar que ele merece. Pô, isso me marca pra caramba, me emociona até hoje. Porque... Eu tomei a decisão certa. Entende? Eu... Escolhi... Fazer o que eu achava que era certo naquele momento. E deu certo. E juro pra você, cara. Eu achei que dali pra frente, o Vasco ia decolar. Porque foi tudo muito perfeito. Porque não foi perfeito. Entende o que eu tô te falando? A gente teve problema pra caramba. A gente tinha um time extremamente jovem, que 70, 80% fez muito sucesso no futebol e em outras equipes. Até ali ainda eram desconhecidos. Estourou todo mundo depois. Todo mundo. Alguns do próprio Vasco na Copa do Brasil. Todo mundo, cara. Muita gente boa. Pô, quem era o Fernando Praes?